Olá, alunos do segundo ano B! Tudo bem com vocês? A prova está morrendo de saudade. Espero que vocês estejam em dia com as suas atividades. Nós vamos começar agora a nossa meta do dia, dia 25 de março. Vamos lá? As atividades que nós vamos fazer nessa meta do dia serão de ciências, português e matemática. Todos juntos? Você vai estar iniciando a sua meta do dia com as atividades de ciências. O texto se refere a ar, água e solo. Conteúdo já ministrado em sala de aula. Após a leitura do texto, você irá fazer uma pesquisa para ver a importância da água, do ar e do solo. Por que ele é importante? E responder no quadro. Após o término das atividades de ciências, você vai estar iniciando as atividades de português. Onde você vai estar trabalhando a interpretação de texto com uma poesia do José Paulo Paes. E vai estar trabalhando também um pouco de gramática. Por exemplo, a atividade número 3. Acrescentando mais um R, você vai ler a palavra e depois vai copiar a palavra que se formou. Após terminar as atividades de português, você vai iniciar as atividades de matemática. Onde você vai estar vendo figuras geométricas, resolvendo problemas de adição e subtração. E terminando matemática, você vai voltar novamente aos exercícios de português. Trabalhando um pouquinho mais de gramática para que o seu vocabulário aumente. Se você precisar, utilize um dicionário para ajudar na formação das novas palavras. Bons estudos! Mãos à obra! Realizando as suas metas diárias, você estará adquirindo cada vez mais conhecimento sobre o conteúdo que nós estamos trabalhando na escola. Deus abençoe você e toda a sua família. Nos encontramos amanhã novamente, ok? Um beijo no coração de vocês! Um beijo no coração de vocês!